Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos tentar passar essa fase de uma hora que pique-me-pique. Sério isso, Yoshi. E se a gente fosse voando? Ah, não vai. Não vai pra volta. Ah, que merda. Meu Deus, a pena. Ah, não deu. Oh, meu Deus. Ai. Olha aí. Ai, ai. Olha aí, meu. Tô nem vendo. Ai, por favor, gente. Tá saindo série nova de Ark também no canal. Mapa The Sinter. Meu Deus. Esse aqui, porque ele tem de antigo, ele tem de difícil. Nossa Senhora. Aquele Castelo 3 lá, eu tô tentando passar ele desde 2010. Eu jogava em Lan House, mas eu nem sonhava em ter PC ainda. Pelo amor de Deus, Jô. Vocês tão vendo, né? Cara, que bosta que eu tô fazendo, pelo amor de Deus. Oi, mano. Eu tô aí. Écountボá. Tem sombra, é Almora. Amém. Agora fiz cagado Pulei na hora errada Nossa Deixei salvo pra casa A gente tem que voltar Não voltar a fazer inteira Pro jogo não ficar muito Que porcaria Muito longo Rapaz, tá ruim, hein? Nossa senhora Não dá pra acreditar Que essa maluca tem que ranar no YouTube Isso é ruim, hein? Eita Perdiu Mas de novo Sobe Ai meu, não é Como assim, véi? Olha ali Eu não sei direito onde passar Sobe Desce Só De... Nossa Não sei mesmo Sobe tudo Agora que já desce Mentira Caraca Véi, não dá pra... Nossa, passei Agora se passei Como assim, maluco Que dia foi isso? Gente, deixa eu pegar umas vidas lá Antes que dá ruim Era bom A gente ia salvar Meus gatos Tão bem loucos Que isso Ah, me lembro de pegar umas vidas, né? Chegar só assim Com a vida Pra não ficar vocês Olhando isso Muito tempo, né? Não O que que eu tô fazendo? Se bem que agora eu tô aqui Vai Meu, tuas aí Hãi, não teus Comando pra pular Véi, kiais Pelo menos A gente salva Continua e salva Que eu não sou louca Mas é isso galera A gente continua no próximo vídeo Acho melhor Que daí fica Cada fase de um Cada fase de uma fase Cada vídeo de uma fase Eu acho Mas é isso Não esquece de deixar o like Comentar Se inscrever no canal Desculpa Pelos gato louco Valeu Fui 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 Fui